Nesse vídeo aqui, nós vamos fazer mais um react de mais um apologista cristão que diz ter me refutado. E galera, vocês já sabem, vocês que já são antigos aí no canal, sabem que eu adoro isso, porque é mais um motivo pra eu mostrar pra vocês que eles estão errados e demonstrar todas as provas que eu posso, que eu tenho, de tudo isso que eu já estudei para vocês, né? Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ouvir o que ele vai falar e a gente vai refutar ponto a ponto, beleza? Então vamos lá, show da play aqui no vídeo dele, vocês acompanhem aí comigo, beleza? Show, vamos lá! Só pra recapitular, que a gente viu no vídeo anterior, o Antônio sustenta que Jesus era um plágio, inclusive a crucificação seria um plágio a partir de textos gregos. Então o Antônio se utiliza de Justino pra levantar os questionamentos e ele mostra na literatura grega, mostra em Platão, que haveria ali o termo crucificação. Repare bem, ele falou assim, não, Antônio se utiliza de Justino, Justino é o pai da igreja, gente, não é um ateu, é o pai da igreja do segundo século, tá? Que ele fez essa obrinha aqui, que é a Apologia de Justino. Por quê? Porque o cristianismo, né, quando tem as trocas lá de imperadores, tá sendo confundido com ateísmo, pra vocês terem ideia, tá? Com ateísmo e outros cultos, pagãos. Então é como se os cristãos, eles não estivessem venerando os deuses gregos, os deuses romanos, né? E aí o Justino faz essa Apologia para o Senado Romano, né? Porque já não é mais a dinastia ali dos Flavianos, né? Do Miciano, do Tito, do Vespasiano, já não é mais essa dinastia, já trocou, né? Pensa aí, quando troca o Lula, quando troca o Bolsonaro, né? Não tem as mudanças, não tem, às vezes, ali, perseguição de um grupo a outro. Então, pensa nisso daí, tá? Então, o que acontece? Ele tá fazendo essa Apologia, lá no segundo século, para mostrar que os cristãos, eles pagam os impostos, né? Tudo isso. E aí ele faz a defesa de como que o Jesus, ele é idêntico aos demais deuses. E aí ele fala aqui, olha, ele falou aí de Platão, né? Olha aqui, não é eu que tô falando, é o pai da igreja. Olha, dizemos que tudo foi ordenado e feito por Deus. parecerá, parecerá apenas que anunciamos um dogma de Platão. Entende? Então, não é eu que tô falando. Aí aqui ele vem falando que tem os filhos de Zeus, de estar se utilizando dos imperadores para compor a história de Jesus. Só que aí ele vai falar que a culpa é dos demônios. Então, não sou eu, minha gente. Então, assim, meu povo, esse pessoal aí, eles têm que ler a obra dos cristãos, né? Dos pais da igreja, os caras nem estão fazendo, né? Aí fica complicado. Vamos lá, vamos dar play aqui. Partindo pelos argumentos que ele usava, né? Ele deixa de uma forma muito convincente que, de fato, Jesus seria um plágio dos escritos gregos, né? Especialmente essa questão da crucificação, né? Na República de Platão. O que eu demonstrei que não existia. Na versão em grego, não tem o termo crucificação ou qualquer cognato. Ali falava de empalamento. Nossa, né? Ele enche o peito. Ali não existia crucificação. Era empalamento. Meu irmão, quando o cara quer passar vergonha e respaldar um ateu, ele faz isso até no Bitcoin, galera. É no crédito, no débito e no Bitcoin também. Porque meu irmão, olha como o cara estufou o peito e parece que ele é da Grécia, né? O cara da Grécia abre a boca pra falar essa besteira, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui, galera, esse aqui é o dicionário teológico do Novo Testamento. Isso daqui não é material ateu, tá? Isso aqui é material apologético cristão, tá? Material, no máximo que você pode falar é que é neutro. Mas vamos lá. Aí vamos abrir aqui, ó. Na Bíblia, nós temos alguns termos para se referir a cruz, né? E um desses termos é Stauros, né? Stauros. Aí nós temos aqui o seguinte, ó. Stauros é uma estaca reta e às vezes pontiaguda, que era justamente usada para empalamento. Pode servir para vários propósitos, como estaca para uma cerca, um fundamento e como uma paliçada. Da mesma forma, Stauros significa bater estacas ou erigir uma paliçada. Tanto o substantivo como o verbo têm um significado mais específico em conexão com o castigo. Isto, porém, ocorreu de várias maneiras. As palavras nem sempre têm o mesmo significado exato e não se podem, se em uma definição mais clara, aplicar a crucificação de Jesus. Presta atenção, ó. O verbo é mais comum no composto anastauro, que tem o mesmo significado. É virtualmente intercambiável com anacrimânime e anascolopizo. Então, repare que esse termo é intercambiável com anascolopizo, né? Aqui, segundo o Dicionário Teológico Internacional. Agora, quando a gente vai para o vídeo do camarada, o termo que está sendo usado é justamente esse. Ele botou aqui na variação do grego arcaico, né? E na versão do grego moderno, que significa exatamente a mesma coisa, tá? E aí, vamos entender aqui o seguinte. Aqui na tradução dele, tá? Ele será empalado. E olha o que significa, ó. Com significado de pendurar e empalar em público, conforme parece. Então, quando se usa o termo estauros ou anascolopizo com as suas declinações, como ali no caso que ele está demonstrando, ou em outros, nós temos o sentido de empalar, meu querido. Não sou eu que estou dizendo. Tá aqui, ó. O Dicionário Internacional de Teologia. Mas, vamos fazer o seguinte. Você não precisa ter um material desse aqui para você poder refutar esse camarada. Você pode usar até o próprio Wikipédia. E aí, meus amados, o próprio pai da Igreja Justino vai falar o seguinte. Olha, essa questão aí de Jesus ser crucificado lembra o Cordeiro Pascal, em que ele era empalado, né? Você pegava a estaca e enfiava de um lado e depois enfiava de outro. Então, até para o próprio pai Justino, o Cordeiro, que representa Jesus, era atravessado, ou seja, empalado por uma estaca, galera. Tá? Não existia essa perseguição por serem cristãos. Existia a perseguição não só do cristianismo, mas também de outras religiões que se recusavam a seguirem as leis estabelecidas pelo Império Romano em determinada dinastia, em determinado período de determinado imperador. Até porque não existia essa perseguição aos cristãos, que a sede dos cristãos era em Roma. Nós vamos ter Clemente na Igreja de Roma, ele está na base, é em Roma. Os primeiros cristãos, eles estão justamente em Roma, tá? Eles têm acesso aos imperadores e aos membros do Senado Romano, tanto que Justino está escrevendo para quem? Para o imperador e para o Senado Romano. Então, existia essa questão de que alguns senadores, era política, era muita gente, né? Alguns imperadores, quando trocavam a dinastia, iriam querer adoração ao seu culto exclusivo. Então, ele está fazendo uma defesa, mostrando que eles são totalmente subservientes ao Império Romano, que eles pagam os impostos, que Jesus ensinou a pagar os impostos aos romanos. É isso que ele está fazendo ali na sua apologia, tá? Então, não tem nada a ver isso aí que você está falando. Lembrando que os cristãos, eles vão fazer a tal da martirologia. Dentro dessa doutrina da martirologia, eles vão inventar um monte de perseguição fake, tá? Um monte de cristão que era crucificado, que era não sei o quê. E isso tudo aí é uma grande mentira. Novamente, vou deixar bem claro. Existiam perseguições no Império Romano? Sim. Era só contra os cristãos? Não. Os cristãos foram perseguidos por serem cristãos no primeiro e segundo século? Não. Foram perseguidos, assim como outros membros de outras religiões, por outras coisas, por outros motivos. Como, por exemplo, se aglutinar em locais fechados, quando isso era proibido, né? Para evitar até mesmo motins, revoltas e coisas do tipo. Perseguidos por não sacrificarem aos deuses romanos, né? O que também não era permitido. Então, existiam várias vertentes religiosas que em determinados períodos, que em determinadas épocas, em determinados imperadores, né? Mudando a política, muda-se os conceitos, muda-se a religião que está no topo, a religião que está embaixo. Tudo isso vai se trocando. Tanto que quando chega Constantino, né? Já tem ali uma ascensão gloriosa do cristianismo quando ele retorna a Gênesis Flávia, né? Então, assim, preste atenção nisso, que esse tema de perseguição é um tema muito complexo, que aí os cristãos empacotam tudo como se tudo fosse perseguição contra cristão. E não é bem assim, tá? Já tem vídeo no canal sobre isso. E o Antônio Miranda, atenção, ele vai citar um artefato que é, no mínimo, questionável. E eu vou dar aqui as razões pelas quais eu entendo se tratar de uma falsificação. Então, fique aqui no vídeo, não saia, porque é muito sério isso aqui. Você que está até aqui no vídeo, preste atenção. Ele colocou dois artigos na descrição que refutam ele. Então, nem os artigos que ele colocou, ele leu. Ele não leu os artigos. Eu vou provar para vocês, porque os dois artigos que ele colocou falam que isso aqui é verdadeiro. Mas, calma, deixa ele falar aí que eu já vou mostrar para vocês. Olha só, olha que interessante, né? Ele fala... Ah, você se lembra de Dionísio? Antônio... Antônio... Baco não é Dionísio. Por favor. Baco corresponde a Dioniso. Sem o I. Dionísio, pode ser aquela pessoa, né? O primeiro bispo de Atenas, né? Foi um converso do apóstolo Paulo, conforme relato de Atos 17, que ali no Areópago, ele ouviu a mensagem de Paulo sobre o Deus desconhecido e creu no Evangelho, né? Dionísio. Esse é Dionísio. Agora, o Deus da mitologia grega é Dioniso. Vionissos, em grego. Certo? E não Vionícios. Tem coisa que parece piada, né, galera? Então, eu errei porque eu falei Dionísio ao invés de Dioniso, né? Tem que bater no peito, estufar para poder passar um ar de intelectual, né? E aí, eu pergunto para o cidadão. Você fala Jesus, né? Só que o nome correto em hebraico seria uma derivação do nome Josué, que seria Yeshua, né? Você não fala Yeshua. Os brasileiros não falam Yeshua? Então, está todo mundo errado. Está todo mundo falando errado. Aí, se a gente pegar o nome de Jesus no grego, né? Jesus, nós também estaríamos falando errado porque ele devia ficar na segunda declinação que deixaria ele no feminino para transliterar para o masculino teve que botar a declinação que não faz o mesmo som que nós temos no hebraico, né? Então, fica Iesus, né? Ao invés de algo parecido com Yeshua, né? Ou alguma coisa nesse sentido porque o grego, justamente, não trabalha dessa forma. E aí, quando vai para o latim, que vai para Ieso, né? No latim, nós também temos uma transliteração diferenciada no nome Jesus, né, meu querido? Então, também, quem fala Ieso na língua latina está errado. E o IES JESUS! Esse Jesus saiu de onde, cara? Esse Jesus é porque o I, no algoritmo romano, ele se transforma, né? No primeiro I, em um J, para poder diferenciar dos outros no numeral romano, né? Então, aí, surge esse J e aí, passa a ser Jesus, o que não tem absolutamente nada a ver com o nome IESHUA ou os outros nomes derivados, né? Então, só pelo nome Jesus, você já está refutado porque você fala Jesus ao invés de falar IESHUA, né? Então, não tem sentido isso aí que você está falando, tá? Olha como é que eu te refuto usando o seu Deus da sua religião. Se for pegar o nome próprio, YARVÁ, né? YARVÁ, então, aí que lascou, né? Olha, o pessoal chama de Adonai, chama de Hashem, chama de Senhor, chama de Deus, mas não chama pelo nome próprio, né? Então, você está refutado, meu querido. Só nisso daí. Mas agora, vamos continuar o seu vídeo para ver se você fala mais ou não uma baboseira em relação a isso e qualquer coisa, eu vou abrir aqui a tela para a galera ver se é só eu que falo, né? Dionísio. Vamos lá. Que seria o correspondente ao Dionísio. Essa parte aqui é uma série tão grande de erros que eu até me perco de tanto erro que eu tenho que corrigir. Até eu me perco de tanto erro que eu tenho que corrigir. Pô, imagina eu, cara. Imagina eu. A sofrência, o sofrimento que eu estou tendo aqui de estar corrigindo você, cara. Corrigindo as suas correções, né? Então, vamos lá. Olha as besteiras que ele fala. Pô, imagina as besteiras que você fala. E aqui eu estou, né? Mostrando papel, documento. Aqui, ó. Leia comigo. Orpheus, Orfeu. Orpheus, Baquitos. Orfeu, Baco. Baco, Orfeu. Orfeu, Baquitos. Ele conta mais uma mentirinha aqui, né? Além de falar errado, Dionísio, ele diz Dionísio, né? Ele fala que transformava água em vinho. Ou seja, falando que essa questão de transformar água em vinho não é uma coisa própria do cristianismo, mas também é uma cópia da mitologia grega. O que é uma pena, Antônio, porque quem criou essa ideia, a primeira pessoa que compôs essa ideia referente a Dionísio foi Aquileu Tácio. E ele, meu amigo, era do século, ele viveu entre o século segundo e terceiro depois de Cristo. Ou seja, é provavelmente uma paródia a partir de Jesus e não o inverso. Não, 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 não. Meu amigo, nós já temos relato de Dionísio com relação ao vinho, com Pausanias, nós já temos com Plínio, nós já temos com Deodoro, entre vários outros. E isso não era milagres com vinho, não era exclusividade do cristianismo. próprio Imperador Vespasiano fazia transbordar vinho à vontade, tá? Então, o vinho, milagres correlacionando vinho, potes vazios que se enchem de vinho, tudo isso já era correlacionado e muito comum antes do cristianismo, tá? Mas, novamente, vocês puderam perceber que ele insistiu na questão do nome Dionísio ao invés de Dionísio. Vou esclarecer as coisas aqui para você. Você deve usar Dionísio de forma primária e de forma preferível? Sim! É que nem usar Yeshua para se referir a Jesus de forma preferível, que seria o nome, entre aspas, original do personagem, né? Assim como Yavá, entre aspas, seria o nome do personagem Deus, do mito judaico-cristão. Mas, chamar de Jesus, que esse J aí não tem nada a ver com Yeshua, não tem nada a ver com a transliteração feita do grego. Está fazendo algum sentido ali? Não! Mas, tem problema de você chamar Jesus? Não! Então, agora a gente vai para a tela para ver sites e universidades que usam o termo Dionísio, ao invés de Dionísio. E aí, vamos ver se esses sites estão errados, né? Vamos lá! Galera, a gente está aqui no site Educa Mais Brasil, né? Vocês podem ver que não é um site qualquer que vai dizer aqui o seguinte, o deus Dionísio, olha aqui, Dionísio, não é Dionísio, né? E está escrito aqui no site Educa Mais Brasil, Dionísio, era conhecido como deus da libido e influenciava diretamente na fertilidade. É um dos mais importantes deus da religião e mitologia grega, conhecido como Baco na história romana. Presta atenção aqui, galera. conhecido como Baco na história romana. Deu origem ao nome de uma festa chamada Bacanal. Tá? Aqui, ó, um outro exemplo é a Universidade Federal da Bahia. Aí nós temos aqui, ó, sobre deuses. Dionísio, não é Dioniso, Dionísio. Aí está aqui, ó, deus do vinho e da vegetação que mostrou os mortais como cultivar as videiras e fazer vinho. Foi identificado ao romano Baco. Baco. Deve estar, a Universidade Federal da Bahia deve estar errada também, né? Esse site aqui, ó, é o Info Escola, tá, galera? Info Escola. Aí no Info Escola está escrevendo como aqui, ó, Dionísio, né, Dionísio. Aí aqui nós temos, ó, deus grego Dionísio identificado a Baco, Dividade Romana e da Filho de Zeus e da Princesa Tebana Semeli e é por aí vai. É, meu amigo, a coisa está ficando feia para você, hein? Mas vamos continuar que eu quero ver os seus artigos que você postou, né, aí no seu canal para que eu possa descobrir se esse artefato é de fato uma falsificação como você está alegando, né? E vamos ver se é isso que os seus artigos que você postou está defendendo. Vamos lá. Está feio, meu amigo, está feio, né? Mas vamos continuar ouvindo aqui as besteiras que o Antônio diz. Está feio mesmo, cara, tuas besteiras, ainda bem que está todo mundo vendo aí a vergonha que você está passando, né? Já te refutei no grego que é em palamento tanto na Bíblia quanto no texto de Platão, né? Já te refutei na questão do termo Dionísio e agora eu vou te refutar na questão desse amuleto. Vamos lá. Pode ser que você me pergunte mas Wesley e esse artefato? O que você me diz? Esse artefato não está mostrando uma pessoa crucificada e não é anterior a Cristo? Então não teria influenciado a fé cristã? Bom, primeiro ponto se de fato vamos partir de que não se trata de uma farsa, né? Vamos pensar na hipótese de que o Antônio esteja certo. Se de fato esse artefato é anterior à Era Cristã de modo que teria servido de base para a fé cristã ou seja copiaram a partir dali uma pergunta, Antônio na mitologia grega onde está escrito que Dioniso ou Baco ou mesmo Orfeus foi crucificado? Obviamente essa pergunta é retórica porque a resposta é óbvia em nenhum lugar. Segundo algum outro artefato anterior ao cristianismo que traga alguma alusão a qualquer personagem da mitologia que tivesse sido crucificado? Em terceiro lugar há algum arqueólogo dentre os que acreditam que esse artefato não tenha sido forjado no século XX que sustente que isso remonte ao período pré-cristão? Ou seja mesmo quem acredita que seja autêntico e eu li vários artigos vendo várias posições diferentes não há ninguém que sustente que seja anterior ao cristianismo. em quarto lugar ainda reparem que ele falou agora que ele leu vários artigos e ele deixou os artigos na descrição a gente vai entrar no artigo que ele deixou o artigo que ele deixou vamos lá se nós considerássemos que esse amuleto esse artefato histórico fosse verdadeiro e que fosse anterior a Jesus que não é sustentado por ninguém se considerássemos que a partir de literatura nenhuma ou seja do nada porque não tem nada para sustentar ou seja se do nada tivessem tirado a ideia de alguém crucificado antes do cristianismo na mitologia no caso dificilmente um simples amuleto isolado no mundo teria influenciado a fé cristã repare como que ele é ignorante no assunto ele está falando que isso está isolado no mundo e eu vou mostrar uma coisa para vocês sobre o culto órfico e o culto de Baco daqui a pouquinho e a relação que ele tinha com os primeiros cristãos em Roma que o cristianismo surge em Roma quem duvida me acha qualquer cristão surgindo na Judéia na Indoméia na Galiléia na Samaria na Decápolis em qualquer lugar ali no primeiro século me mostra qualquer coisa nós só temos as primeiras evidências em territórios romanos ou seja influenciado na composição da fé cristã seria mais fácil se de fato houvesse uma crença em um crucificado antes de Cristo se houvesse uma literatura mitológica ou algo do tipo que embasasse essa afirmação e se fosse verdade com certeza haveria artefatos desse tipo datados antes de Cristo algo a respeito do qual não temos registro meus amigos quinto para a gente ver a confiabilidade desse desse amuleto há um erro na própria inscrição olha só pessoal olha só prestem bem atenção e eu acho difícil que alguém que conheça alguém que conhecesse no caso a língua grega naquele tempo se tem um falante de grego cometesse esse tipo de erro repare que ele está corrigindo assim como ele fez com Dioniso em relação a Dionísio ele está corrigindo o grego em relação a algo que para ele está incorreto reparem só isso aí vai ser importante para a argumentação depois com os próprios artigos que ele postou preste atenção aí está escrito bachicos ou na pronúncia moderna vachicos enquanto certo seria bachicos ou na pronúncia moderna vachicos pois em grego baco não é bachos ou vachos mas sim bachos ou vachos que corresponde a vionisos e não vionicios ou seja corresponde a Dioniso não a Dioniso como disse o Antônio há ainda outro erro nessa inscrição está escrito orfeos quando na verdade deveria ser orfeos ou na pronúncia moderna orfefs com y e não com omicron gente isso é um erro tão estarecedor tão esdrúxulo quando se alguém que queria se mostrar como um conhecedor ou entendedor de mitologia grega confundisse Dioniso o deus Dioniso com Dioniso em sétimo lugar outra coisa que me que me traz uma suspeita é a posição do adjetivo pois geralmente em grego os adjetivos costumam vir antes dos substantivos quando não tem ali um verbo de ligação é óbvio né mas é claro isso não é uma regra porque a língua grega é livre mas isso me ajuda a suspeitar mais um pouco ou seja tem essa suspeita em relação a posição do adjetivo segundo tem um erro no substantivo terceiro tem um erro no adjetivo e assim por diante eu dei aqui sete razões pra gente acreditar que se trata de uma farsa então beleza é basicamente esse o vídeo dele tá o argumento dele e vocês repararam que ele falou que o erro aqui né é uma prova né porque ele estuda grigo ele é da Grécia então o erro aqui é uma prova de que isso aqui é falso vocês repararam isso aí ele falou que tem livro né que tem essas coisas então vamos fazer o seguinte ele deixou a fonte que ele usou na descrição do vídeo dele nós vamos entrar na fonte dele e refutar ele com a própria fonte dele tá vamos lá agora aqui pra tela comigo ó reparem que esse daqui é o canal dele tá esse aqui é o vídeo ó ó é o vídeo dele aí esse aqui é o canal dele né aí aquele botou um comentário fixado espero que você não apague tá esse comentário fixado aqui ainda bem que eu tô gravando aqui ó é ele né e aí ele bota aqui o seguinte ó para quem está perguntando sobre as fontes para as afirmações desses dois primeiros vídeos eilas né aí ele vai falar aqui sobre aí ele vai deixar aqui o texto de Platão né aí aqui ele vai falar sobre o fundo gnóstico essas coisas e aqui os tais né artigos que estariam me refutando então vamos fazer o seguinte a gente vai abrir a gente vai agora ver esses dois artigos tá e olha aqui galera nesse primeiro artigo aqui ó ó ó nesse artigo aqui ó Orpheus Barrichos né a gente vai ter aqui o seguinte ó é um artigo tá tá em italiano aí ele vai falar aqui ó é que eles têm numerosas é gemas né que foram colhidas né que foram coletadas e que eles têm todas nessas gemas justamente essas expressões que nós temos né no catalogadas então o nosso amigo aí que sabe ler grego talvez ele não saiba ler o artigo que ele que ele postou em italiano né que ele tá falando aqui que por ser um caso reto que está no nome nativo né e aí ele vai apresentar as devidas formas com suas declinações que não é surpresa que esse tipo de inscrição existisse nessa época por causa desse fator e que portanto essa coleção que eles têm né de outras gemas podem dizer que de fato aquela figura é verdadeira e compatível com a época galera então preste atenção no que vai ser dito aqui no artigo que ele postou a existência de outros três exemplares dessa gema nos prova que não estamos diante de uma falsificação tá aqui galera no texto que ele colocou repare bem o texto que ele colocou está dizendo que o artefato não é falso então ele refutou a ele mesmo sem ele saber vamos aqui para um outro artigo aqui galera nesse outro artigo tá é o outro artigo que ele postou vai estar esclarecendo né sobre esses tais erros então provavelmente ele não leu os artigos que ele postou que refutam ele né então aqui galera o autor do outro artigo que ele postou e que ele não leu tá falando que esse contexto esse escrito da gema né está dentro do contexto da época antiga né e aí ele vai falar aqui que o grego era a língua canônica né dos locais e que aqui os dois erros né two mistakes que tem aí nessa nessa palavra ele se trata na verdade de uma hiperposição de um autor latino né de um falante latino que estava tentando aí né como é que pode dizer assim fazer com que os dois idiomas conversassem como eu expliquei no exemplo de Jesus né que vai de Yeshua para Jesus que deveria ser na primeira declinação do grego aí vai para a segunda aí depois você vai para o latim aí fica Jesus aí depois vem para o Brasil e fica Jesus né então é mais ou menos isso então aqui ele está falando o seguinte né que como não existe algumas coisas no latim que fica complicado então existe essa problemática e isso só é possível dentro de um contexto né uma observação de uma cultura de um ambiente bilíngue tá aqui ó um ambiente bilíngue tá ou seja como na Grécia e Itália então assim galera vocês puderam perceber que o cara nem leu os próprios artigos as próprias fontes que ele colocou que estão dizendo justamente o contrário olha nós temos outras gemas que confirmam essa inscrição aqui ó nós temos outros artefatos outras gemas que confirmam aí o artigo que ele postou tá falando o seguinte olha isso daí é típico de um ambiente bilíngue como era a Grécia e a Itália daquele período tá e aí agora nós vamos né porque esse artigo que ele trouxe ele traz um pouco além disso daí tá eu vou mostrar pra vocês que de fato isso daqui está no contexto do primeiro século e até anterior tá até o período ali de Júlio César bobear até antes vamos analisar aqui o artigo que ele deixou tá vocês podem ver que eu deixei filmado aqui pra depois ele não apagar pra deixar de ser trouxa né quando eu for fazer vídeo resposta pros outros lê o artigo antes vamos lá primeira coisa que você tem que observar aqui nessa imagem é que essa imagem ela tem sete estrelas aqui em cima tá ela tem uma lua tá uma lua aqui e você observe também que ele tem uma base de âncora tá bom repare isso agora a pergunta que eu faço pra você que tentou me refutar isso aqui é de qual período na história todos esses símbolos é de qual período tente me refutar nisso daí agora mas calma que eu vou mostrar pra vocês primeiro a cruz em formato de âncora você sabe de que período é? não? então eu vou te mostrar logo aqui na capa desse livro Creating Christ nós temos justamente a cruz com formato de âncora tá olha aqui esse símbolo esse símbolo era um símbolo romano tá e também era um símbolo helenista que era muito utilizado vocês podem ver aqui várias âncoras e peixes como símbolo eram os primeiros símbolos do cristianismo por que eram os primeiros símbolos do cristianismo Antônio? porque o cristianismo nasceu em berço romano em berço da família imperial tá tá aqui olha aqui um símbolo católico com Jesus no lugar do peixe né em uma âncora em forma de cruz observem aí moedas do imperador romano Tito Flávio com a âncora e o peixe a sepultura né as catacumbas dos flavianos com o símbolo da âncora e do peixe então assim o primeiro mistério nós já resolvemos né por que que é uma cruz em forma de âncora por que que tem essa base de âncora porque era o símbolo dos imperadores era o símbolo romano helenístico daquele período primeiro símbolo a gente já matou aqui de cara por qual motivo está aqui Orpheus Baquicos ao invés de estar somente Orfeu ou estar somente Baco muito simples porque naquele período nós tínhamos o Orfeu que era de Apolo tá assim como nós temos o Orfeu que é de Baco então tinha que se colocar esse nome para distinguir o próprio Jesus também era o Jesus que era de Baco e também o Jesus que era de Apolo quer ver? vou mostrar pra vocês olha aqui ó esse aqui é o Jesus tá esse aqui é o mosaico que está na Basílica de São Pedro tá onde você vai ter o Jesus Apolo isso aqui não é Apolo isso aqui é Jesus tá bom? então assim agora vocês estão vendo a imagem das catacumbas romanas né catacumba de Domitila etc onde você vai ver que o Orfeu ele era o bom pastor aí Jesus vem a ser o bom pastor lembrando que o bom pastor existe desde Hermes tá? Hermes também era o bom pastor mas nas catacumbas o Orfeu era retratado como bom pastor outra coisa que vocês tem que ter em mente é que essas catacumbas dos primeiros cristãos que eram dos imperadores romanos por exemplo a catacumba de Domitila da família imperial romana ela continha todos esses outros deuses aí todos esses semideuses esses outros símbolos pagãos vocês vão ver que lá existe o culto a Orfeu o culto a Baco tem até umas que tem o culto a Hércules tudo ali sincretizado tá? isso se chama sincretismo religioso as religiões viviam juntas no mesmo local numa parede você vai ter coisa do cristianismo na outra você vai ter coisa de Baco e de Orfeu agora quem veio primeiro cristianismo é o culto a Baco e a Orfeu é óbvio que o culto a Baco e a Orfeu tá? esse culto a Baco e a Orfeu são tão antigos quanto a própria bíblia hebraica pra vocês terem ideia tá? é remontado o culto a Orfeu aí desde o século V século VI antes da Era Comum prestem atenção o Orfeu assim como Jesus ele desce ao submundo ao Hades Jesus também desce ao Hades para resgatar as almas assim como Orfeu o faz e aí Orfeu ele no final ele se sacrifica tem várias versões da história de Orfeu uma delas é que ele se sacrifica e aí ele vai para o submundo finalmente viver com a sua mulher amada Jesus ele também se sacrifica e desce ao submundo para visitar as almas tá bom? então são muitas coisas que são parecidas muitas coisas que são sincretizadas muita coisa que Jesus não bebeu só da fonte do Orfismo mas também ele bebeu da fonte também do Mitraísmo das culturas egípcias então você vai ter ali cultura persa cultura grega cultura romana você vai ter culturas de vários locais do mundo se misturando para formar esse personagem Jesus como declara Justino Marte que vai culpar os demônios por isso assim como você vai ter ali coisas de filósofos como o Platonismo entre outros poetas e até mesmo imperadores romanos influenciando na construção do personagem Jesus olha aqui galera nesse outro artigo tá? vamos ver aqui esse artigo aqui Orpheus Baquichos The Missing Cross ou seja Baco Orpheus A Cruz Perdida né? aí nós vemos vamos aqui aqui ele está mostrando o símbolo o artefato o amuleto tá? isso aqui está corroborando com a hipótese do Jesus Romano tá galera? vou mostrar aqui para vocês como que ele bota isso no contexto aqui do do Jesus Romano aqui ó ele mostrando aqui ó as inscrições antigas de crucificação tá? aqui ó perna do joelho dobrada aqui também e aqui galera nós vamos ver que ele lembra das sete estrelas que eu pedi para vocês observarem né? aí ele está falando aqui que tanto a lua tá vendo aqui ó The Moon The Moon é lua aqui nós temos a mão como símbolo de um ciclo eterno de ressurreição tá? e essas sete estrelas galera vão representar esse ciclo também de divino que por exemplo no culto ao divo Július né? ou seja o divino Július César né? aqui ó César isso aqui representa a ressurreição de Július César tá galera? que vai ter até um cometa brilhante vai representar aqui a alma que vai migrar tudo isso tá bom? aí aqui nós vamos ter também a referência ao imperador Domiciano galera Domiciano é o Flávio Domiciano da Gens Flávia lá do Tito do Vespasiano aqui ó que também é um divo e César do seu filho né? e aqui nós temos a imagem olha aqui galera a imagem né? olha aqui galera a imagem tá? da moeda daqui ó do divos né? do bebê com as sete estrelas você pode ver que tá também de três quartos né? aqui ó as sete estrelas aqui as sete estrelas aqui então é do mesmo período de Domiciano e de Júlio César tá? esse tipo de imagem e essa lua aqui galera ela vai representar Selene tá? deixa eu ver se eu acho aqui pra poder mostrar pra vocês e olha que interessante ó que metaforicamente falando né? esse símbolo da lua significa a deusa Selene tá galera? a deusa Selene ó a deusa Selene tá? aqui ó a deusa Selene né? na ressurreição ela acordando né? você pode ver que ela tem o símbolo da lua aqui ó é o mesmo símbolo que tá lá na na cruz barra âncora né? do Orfeu então é essa deusa aqui que tá representando então segundo o artigo que o camarada trouxe tá? o próprio artigo dele está trazendo essas definições aí pra gente tá? refutando aquilo que ele disse e aqui galera outra coisa que esse artigo traz que é muito interessante é essa escultura né? de armadura que representa aqui ó César né? vocês podem ver que existem essas moedas que era muito comum entre os romanos né? fazerem esses bonecos e aí a gente sabe que eles tinham também bonecos articulados que eles usavam nessa cruz para representar a procissão de César tá? isso aqui é que o autor está mostrando aqui nesse texto e isso era tão comum galera que essa cruz como símbolo que vocês podem observar nessa moeda que eu estou mostrando pra vocês na tela que até quando a judéia foi capturada vocês podem ver que o líder rebelde da revolução judaica contra os romanos estava subjugado perante uma cruz romana como vocês estão observando aí na imagem então o que o autor aqui desse artigo que ele trouxe está dizendo é que esse personagem ele foi derivado até essa construção de romanos né? de César até aqui ó por esse outro deus nessa figura que vai dar origem a cruz e que mais tarde vai dar origem a cruz de Orfeu tá bom? então aí tá aí eu vou deixar na descrição os dois artigos para vocês lerem e constatarem por vocês que o cara não leu aquilo que ele postou como fonte então é isso galera você que gostou dessa refutação com o próprio artigo que o cara trouxe com o próprio texto em grego que ele trouxe a gente refutou ele usando o que ele estava tentando usar para nos refutar se você gostou achou sensacional e obteve muita informação por presteza marrete esse like e se inscreva no canal porque a gente adora quando os cristãos tentam refutar a gente porque eles nos dão mais munição como vocês viram aqui no canal e galera longe de qualquer coisa eu não sou dono da verdade eu posso errar uma vez ou outra isso não tem problema nenhum por isso que é sempre bom você consultar as fontes mas leia as fontes leia pesquise por você próprio não faça que nesse rapaz que foi tentar refutar a gente sem antes ter lido os artigos que demonstram que ele está errado os dois artigos dizem que o artefato é original tá bom galera então é isso fiquem agora com os membros do canal você que é membro muito obrigado por todo apoio por todo esse carinho e agora vai aparecer para vocês a sugestão de vídeo clique em um deles e continue comigo um grande abraço valeu falou fui tchau tchau tamo junto